Você já tentou de tudo para curar de vez da ejaculação precoce e até agora nada? Amigo, eu peço que você fique calmo, porque muitas pessoas podem até estar pensando Puxa, o meu caso de ejaculação precoce, ele não tem solução Mas a resposta não é essa, as coisas não são bem assim não Eu vou passar para você alguns métodos aí que são indicados para a ejaculação precoce Que são totalmente ineficientes, ou seja, que não irá te trazer resultado algum Portanto, esse vídeo está bem informativo, talvez você já tentou algum desses métodos E não teve sucesso e está achando que o seu caso é irreversível e não tem nada a ver com isso Vídeo que está muito bacana, irá te ajudar Primeiramente, deixa eu me apresentar Meu nome é Marco Antônio, eu quero pedir para você que se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva, é totalmente grátis, se você não paga nada E se inscrevendo, você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal Tudo de primeira mão Nesse canal nós damos dicas para você obter a saúde sexual na plenitude máxima Abordamos temas como ejaculação precoce, disfunção erétil, baixa libido Tudo que engloba a saúde sexual do homem, conteúdos gratuitos aqui no canal Mais de 250 vídeos aí de dicas gratuitas para você Portanto, se inscreva e deixe seu like e seu comentário Eu quero bater o palco, eu quero interagir com você aqui no canal Hoje nesse vídeo eu quero falar de uma forma bem clara para você, meu amigo Que sofre de ejaculação precoce e já está totalmente desanimado Tudo isso devido ter tentado aí, poderia dizer, quase tudo para solucionar esse problema E nada de resultados concretos Continua aí da mesma forma, ou seja, ejaculando muito rápido Causando aí, obviamente, constrangimento tanto para você como também para a sua parceira Mas a minha intenção hoje é justamente escrever para você que seu caso tem sim solução Porém você ainda está aí, poderia dizer, meio que perdido Ainda não conseguiu achar o que realmente funciona para resolver esse seu problema E o que eu estou querendo dizer para você, meu amigo É a respeito da cura em definitivo da ejaculação precoce Pois para amenizar a situação, ou seja, tratamentos aí paliativos Existem vários espalhados aí pela internet Mas não irão solucionar aí o problema de vez Essas dicas apenas aí amenizam a situação Mas você continuará aí dentro da ejaculação precoce Bom, então vamos lá Eu vou te passar alguns métodos que sem dúvida nenhuma não resolverão o seu problema Portanto, o correto é ficar longe deles Isso é claro, se você já não tentou algum deles E se já tentou e não teve resultados É simplesmente porque eles não funcionam mesmo Portanto, não traga-se de que seu problema aí não tenha cura E sim que os métodos são ineficientes Portanto, fique calmo Vamos falar agora de alguns desses métodos aí paliativos E um dos métodos aí que não te trará resultados de forma definitiva Ou seja, não irá te curar de vez da ejaculação precoce São o uso aí de géis Que existe aí hoje no mercado Que trazem promessas aí para resolver esse seu problema aí, meu amigo Tenha em mente Esses géis aí, tem na sua composição componentes aí Que tem sim efeitos retardantes De imediato, eles podem até trazer um retardo aí na ejaculação Pois na sua composição existem substâncias aptas para isso Porém, o grande risco é que essas substâncias aí retardantes Ao serem aplicadas aí no seu órgão genital Elas tendam a deixar resíduos do órgão da sua parceira No momento do ato sexual E isso acaba aí deixando a vagina da sua parceira anestesiada Ou seja, fazendo com que sua parceira perca o prazer Resumindo, os géis não irão resolver o seu problema de uma forma definitiva Pois só resolve o problema ali no momento que você usa Ou seja, traz um resultado paliativo Pois todas as vezes que querer obter esse resultado Você terá que aplicar esse tipo de produto O que convenhamos é extremamente desagradável E com o passar do tempo se torna embediante E nunca irá te curar de vez da ejaculação precoce Sem contar que o pior de tudo É que também poderá trazer problemas aí para a sua parceira E isso também serve quando se usa aí a lidocaína Que também trata-se de um produto que ajuda a retardar a ejaculação Porém, são similares aí o problema que a lidocaína causa no homem que usa esse produto E também aí na sua parceira A camisinha retardante aí que também é muito utilizada E indicada aí para tratamentos paliativos Ela está nesse mesmo contexto Pois são fabricadas aí utilizando esse mesmo tipo de produto Que retarda aí a ejaculação E também pode deixar resíduos aí desse retardante No órgão aí da sua parceira Tirando a sensibilidade da vagina E consequentemente aí tirando o prazer da mulher Os remédios antidepressivos aí Utilizados no tratamento de ejaculação precoce Eles também não vão resolver o seu problema de ejaculação precoce De uma forma definitiva Veja bem, remédios utilizados aí para o tratamento da ejaculação precoce São como os demais métodos que se tem anteriormente Ou seja, são meramente paliativos Ou seja, toda vez que você tem relação sexual Você terá que consumir esses medicamentos Que com o passar do tempo aí Devido ao organismo se acostumar com a química Passarão surtir efeito algum Sem contar também que pode trazer Uma série de colaterais como dores de cabeça De desorientação, visão turva, boca seca, náusea, diarreia Aumento da pressão arterial e até mesmo dependência Portanto, são remédios que trazem um efeito Como eu disse aí, paliativo Ou seja, só faz efeito se você tomar Isso significa que não cura a ejaculação precoce definitivamente Apenas ajuda como você a conviver com esse problema E com o passar do tempo, tende a parar de fazer efeito Como também pode viciar E ao parar aí de utilizar A tendência é voltar a ejacular rápido Ou seja, efeito paliativo É mais um tratamento que não cura a ejaculação precoce definitivamente Temos também o anel peniano Que é utilizado para amenizar casos de ejaculação precoce E também de disfunção valente Porém, é outro método paliativo também E também não se consegue tratar da ejaculação precoce definitivamente Apenas fazendo uso aí desse acessório E mais, totalmente desconfortável e constrangedor Pense bem, meu amigo Todas as vezes que você for ter uma relação sexual Você tem que acoplar esse acessório na base do pênis Isso sem dúvida nenhuma não é nada agradável Nem para você e muito menos para a sua parceira Sem contar também que se extrapolar no tempo de uso Pode trazer graves lesões do seu órgão Já que o anel é utilizado para prender o sangue no órgão genital E se extrapolar na duração de uso Pode causar até mesmo a necrópsia do órgão genital Ou seja, o risco de você perder o seu pênis Portanto, meu amigo Que fique bem claro Esses métodos que eu citei aqui nesse vídeo Eles trazem sim resultados Porém, resultados paliativos E não a cura definitiva da ejaculação precoce Ou seja, toda vez que você querer obter esses resultados Você terá que fazer o mesmo procedimento O que convenhamos Vai ficando cada vez mais cansativo Sem contar os colaterais e riscos Que pode trazer para a sua saúde Como eu fiz aí no decorrer do vídeo Mas você deve estar pensando O que fazer então para solucionar esse problema De uma vez por todas Será possível tratar da ejaculação precoce De forma definitiva Para nunca mais gozar rápido E ter o total controle aí Da minha ejaculação? A resposta para essa pergunta, meu amigo É sim Como eu disse anteriormente Se você tentou alguns desses métodos E não surtiu aí o efeito desejado Ou seja, a cura total aí da ejaculação precoce O problema não era você Ou seja, não é que seu caso aí Não tenha solução Longe disso Salvo alguns casos aí Onde a ejaculação precoce Ela está associada a doenças físicas Dos quais são quadros aí Mais raros de se ver A grande maioria que sofre aí Dessa disfunção Está associada a ansiedade Estresse E até mesmo devido ter acostumado O cérebro a ejacular rápido Essa é a grande realidade Para solucionar esse problema aí De uma vez por todas Ou seja, para te curar de vez aí Da ejaculação precoce Eu quero te apresentar O tratamento natural Mais eficaz Que existe hoje no mercado Indiscutivelmente Inclusive, eu vou deixar o link Da página desse produto Aqui embaixo Na descrição do vídeo E eu também vou deixar esse link No primeiro comentário fixado Beleza? Meu amigo Trata-se de um método Criado por um dos maiores Experts Em casos de ejaculação precoce Aqui no Brasil É um psicólogo renomado Que criou esse tratamento Totalmente online Do qual é composto por videoaulas Que são simples E bem didáticas É um passo a passo Ali de técnicas avançadas Que se aplicava corretamente Todos os dias Irá te curar de vez Da ejaculação precoce E mais Você irá se tratar Tranquilo No conforto de sua casa Sem necessidade De nenhum tipo De medicamento É tudo natural Tudo de uma forma natural Já caso você se interessar Pelo tratamento Para a ejaculação precoce Mais eficientes Que existe hoje No mercado Indiscutivelmente Como eu disse anteriormente O link vai ficar aqui embaixo Na descrição do vídeo E eu também vou deixar esse link No primeiro comentário Para você Um abraço E agora Até mais